Apresentamos a você o painel de LED P4. Com suporte a diversos formatos de mídia, você pode reproduzir vídeos, imagens e até mesmo transmitir ao vivo. Inove sua comunicação visual. Com ele, exiba imagens de alta resolução, qualidade e precisão. Não perca essa chance. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse www.mundodeled.com.br para obter mais informações. Mundo de LED. O mundo a um pixel de você.